Temperei com alho, óleo e cebola. Agora vou colocar nessa frigideira e vamos deixar ele fritar aqui por uns cinco minutos. Não pode ficar mexendo, então vou deixar ele meio que tampado aqui até que ele chega no ponto que eu preciso. Agora vou virar. Ainda não estava muito bom para virar, mas eu já vou dar uma mexidinha. Vou esperar mais uns minutinhos. Pessoal, já deu o ponto que eu preciso. Agora eu vou colocar os outros sem feiro. Aqui eu tenho meia cebola cortada. Vou acrescentar. Agora vou apresentar esse tempero aqui, que é aquele tempero, não é tempero baiano, mas é todo junto. Tem tomatinho, orégano e outros temperos. Cominho, coentro, tudo misturado. Agora sim. Eu vou colocar um pouquinho de colorau. Pronto. Por último vai ter esse... Agora vamos misturar. Aqui eu tenho duas batatas que eu vou colocar agora. Batata já cozida com tempero. Eu estou fazendo essa receita aqui que uma pessoa me impediu que comeu aqui em casa. E aí perguntou como que fazia. Então eu estou mandando para uma pessoa em especial. Olha, agora vai todos os cheiros verdes, que eu coloco bastante. Agora é só deixar abafado por uns 3 minutos. Espero que vocês gostem, curtem, deixa seu like e ative o sininho das notificações. Então pessoal, já está pronto. O segredo aqui é você deixar o filézinho cortadinho do jeito que eu coloquei cortado. E deixar ele fritar sem ele secar. Então ele tem que fritar, mas tem que ficar úmido. E fica muito bom. E assim ficou bom.